Então vá, vamos lá. Já saís de casa? Já. Já, então? 3, 2, 1, ação! Então... Tudo bem? Estou oito. Estou bem. Como é que foi hoje? Olha, foi giro. Ficou-te lá na sua vida? Ei, onde é que foste? Olha, fomos ao Torreiro do Passo. Já não o vi há imenso tempo, já tinha saudades dela. Ficamos lá lanchar. Foi muito giro. Boa, ainda bem. Vais-me a ver outra vez? Claro.